Música Isso, a gente vai pegar toda a avenida Ipanema Toda, a gente vai fazer ela toda, na íntegra Avenida Ipanema toda, de ponta a ponta Música Beleza, tamo aqui, Beda Moteiro Ulisses Vieira Aqui é o Marco Zero da nossa expedição Carrefour Sônia Maria Carrefour Sônia Maria de Sorocaba É daqui que a gente vai sair pra avenida Ipanema E quando a gente ter retornado a avenida Itavuvu É esse o local Porque pra quem não sabe, ela faz um V Ela faz um V, beleza? E aqui ó, as motoca Tá aqui o Nisso Acento no I, C de Cidilho e Sotaque E a Lidson E a Lidson E... Vamos marcar aqui a quilometragem Dá uma olhada aí A quilometragem dessa aqui 27.151 Esse daí foi da semana passada, que é a tela zero Aí, vai vendo Que roda, filho E aqui é da... Do Nisso Acento no I, C de Cidilho e Sotaque Beleza? Ulisses, preparado pra missão? Já que tem Partiu Galera, já estamos rodando já Há um tempo aqui na Avenida Ipanema A gente já saiu do Carrefour Sunamaria já E olha onde a gente já tá já Estamos aqui na Cruz de Ferro da Ipanema Esse aqui é um marco Do nosso rolê Então, pra provar que a gente tá fazendo aí Avenida Ipanema de ponta a ponta E depois a gente vai voltar pela Avenida Itavuvu Vamos lá, Ulisses? É isso aí, galera Vai acompanhando nós aí Que o trajeto tá complicado, hein? Desanimar nunca, ó As motocas tão aí E o Alípio tá tirando descanso ali, ó É isso aí, galera Tchau E aí, galera, The Hiders Depois da pilotagem aí Bateu a fome Hora de descansar aí Já fazem mais ou menos Da última parada nossa Até agora já faz uns 35 minutos Que a gente tá pilotando direto Incessantemente E já chegou a hora de comer alguma coisa Então, vamos lá O que que vai ter hoje? Galera, agora a gente vai almoçar Almoçar Deu o horário do almoço aí Vamos almoçar, descansar E já já a gente vai mostrar pra vocês Esse rango aí Galera Esse aqui é o nosso equipamento de viagem Nosso bujãozinho aqui Custa 20 reais Esse é o nosso fogão Mercado Livre 40 reais Olha só o tamanho do fogão Isso conecta aqui, ó Monta ele Puxa essas travinhas aqui pra fora Esse é o nosso fogãozinho do rolê Beleza? A gente já vai finalizar aí Galera, no meu rolê eu uso isso aqui, ó Um cantil Tipo exército Vai um litro d'água Tem um litro d'água aqui E nele Já vem acoplado isso aqui, ó Uma panelinha Olisses Acende aí Que eu já vou preparar a água Isso é perto, tá? É, mas isso aqui queima a mão Não queima, mano Não queima a mão Porque a gente só faz viagem bruta Ele não queima a mão da gente Só escurar a ferver, galera E aí galera, vamos lá fazer agora o nosso rango Vai ser o rango italiano Hoje a gente vai fazer uma massa Com recheio Com costela E é um molho de churrasco agora Não é porque a gente tá na rua que vai comer mal, né? Pra você apagar o fogo é só isso aqui, ó Vamos lá Masterchef Ulisses Na selva, hein? Macarronada com costela e molho de churrasco, hein galera? É pra poucos, hein? É uma receita muito antiga de família Só aguardar três minutos que tá pronto, hein galera? Selva! Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Galera Vocês que fazem camping Leva sempre uma sacolinha, ó Não deixa lixo não Valeu! Gute Nacht, Gute Nacht Mit Rosen bedacht Mit negrin bestem Schuf unter die Decke Morgen frio, wenn Gott will Birst du wieder geweckt Morgen frio, wenn Gott will Birst du wieder geweckt Vamo lá Criminal passeio Partiu Música Música Ó, nós estamos! Uhul! Avenida Itabuvu! Bora lá, bora lá! Perdão, não se vai, eu também vou! Mas, oi! Perdão, não se vai, eu também vou! Oi! Eu tô aqui dentro também. Galera, beleza, finalizamos já a Avenida Ipanema e o acesso para a Avenida Itabuvu. Estamos aqui, ó, na outra ponta da Itabuvu. Estamos nessa ponta aqui, vamos tacar um pau para chegar hoje ainda do outro lado. Estamos a mais ou menos uns 10 quilômetros ainda do objetivo. Não é fácil, muitos desastres não acreditaram na gente. É só indo, só vendo. O que você está fazendo? Vamos, amor! E aí, galera? Beleza? Tá eu aqui, meu irmão. Chegamos agora aqui, ó. Avenida Ipanema. Tá vendo, hein? Avenida Ipanema. E aqui, ó. O entroncamento com a Itabuvu. Avenida Itabuvu. Dá pra ver, galera? Terminamos aí o nosso objetivo, que era sair e fazer as duas avenidas principais desse Brasilzão. Depois de uma hora e meia de muito sol, muita fome, desafios, vento, perigo, estradas. Finalizamos, galera. The Hiders. Nós somos um Hiders. Falou, galera. Vamos descansar. Obrigado aí por você acompanhar esse vídeo nosso. Foi uma ideia minha, do meu irmão Ulisses Vieira e do Vitor Buenasrutas, de fazer essa gravação, pra mostrar aí pra galera que cilindrada de moto não nos interessa. E também não interessa a distância do trecho a ser percorrido, tá? Contanto que você faça a sua viagem com intensidade, tá bom? Então, a melhor moto que você tem é essa que tá na garagem, que você pode pagar. E a melhor rota é aquela que você pode percorrer e aquela rota que você pode bancar, tá bom? Então, esse vídeo provou aí que cilindrada e distância não quer dizer nada. Não vai tornar você nem um super motociclista, nem menos do que isso. Contanto que você viva o seu rolê com intensidade. Beleza? Sai com a moto que você quiser e vai pra onde você for. Mas vá com intensidade, vá com o seu espírito de motociclista. Um abraço aí. The Hiders. Vamos filmar aqui a quilometragem final da Lidy. E agora a gente vai pra quilometragem final da lã, do nisso. Acento nisso de Cidilho Sotaque. E a gente vai colocar aí, ó, um do lado do outro. Pra mostrar pra vocês aí, ó, quantos quilômetros a gente rodou. Aê, Buenas! Aê, Buenas! Aê, Buenas! Uhul! Só eu que fico pra trás. Boa noite! Tchau, tchau.